Oitenta. Adjetivos três. Ela tem um cão. O cão é grande. Ela tem um cão grande. Ela tem uma casa. A casa é pequena. Ela tem uma casa pequena. Ele mora num hotel. O hotel é barato. Ele mora num hotel barato. Ele tem um carro. O carro é caro. Ele tem um carro caro. Ele lê um romance. O romance é cansativo. Ele lê um romance cansativo. Ele lê um romance cansativo. Ela vê um filme excitante. Ele lê um romance cansativo. Ele é o romance cansativo.